O que é isso aqui? Essa moelha não tem um babá, porra Pela não que me subiram Bora mais pra frente, galera Bora pra frente, pô Não tá dentro aí, velho Só dentro, cara aqui A mesma cabeça Bora pra junto Para de novo, filho De lado, de lado Rága-se, rága-se que está para o outro filho